Bom dia, meia! Voltou já com o seu... Fala aí, Pastel. Pastel, ó. Aqui, tá vendo? Isso aqui, tubulação, muito antiga, terra de ferro, tá? Aqui a obra tá sendo feita, um cheiro insuportável de esgoto, que se não é rio, se é esgoto, tá? Tá aqui, ó. Estamos fazendo aqui, Rua Arexí de Caire, Numeia, Rio de Janeiro. Aí eu falo pra você. Isso aqui, há mais de cinco anos que vinha acontecendo de ter afundamento e o pessoal aí botava aí asfalto no buraco, tá? E falava, puxava vídeo, como foi. Tal de... Fala aí, meu amigo. Tal de... Tal de vereador, assessor de vereador, caramba. Eu vi um vídeo que... Um aí fez um vídeo que isso aqui, tá? Isso aqui é... Quem avisou há um ano atrás. Eu acho que o cara não conhece o... O Méia, não conhece, em geral, tá? As coisas. Porque se ele conhecesse o Méia, tá? Ele não ia falar aqui, há um ano alertou. E graças a Deus, tá? Graças a Deus, teve um afundamento aqui, outro lá mais na frente, na Castro Alves, que não teve um acidente grave. Graças a Deus, tá? Agora... O que que acontece? Estão fazendo o serviço certo, tá? Estão desviando o rio e... botando estrutura de concreto, tá? Espero que aguente. depois que começar a passar o caminhão, o carro aqui, tá? Aí que eu falo pra vocês, tá? Isso aqui... Essas ali não aconteceu nada, que abriram duas crateras aqui, que poderia ter acontecido... É... Aconteceu um acidente grave, tá? Aí, bom dia! Meia... Meia... Voltou já! Fala, pastel! Tchau!